Agora nós vamos direto para Paranaíba, porque lá uma mulher sofreu uma tentativa de roubo e chegou a ser arremessada no chão. Quem conta pra gente é ele, Jean Martins. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o processo de invata. É isso mesmo, é o segundo boletim de ocorrência. Apareceu a delegacia por volta das 19h40min de ontem. A vítima, uma mulher de 20 anos, relatando que estava seguindo para sua residência, caminhando pela rua Senador Fileto Miller, no bairro São Tadice, por volta das 19h, como inesperadamente foi surpreendida por um indivíduo baixo, moreno, por um tatuagem no braço, camisa, boné escuro. O qual ele aportou pelas costas, aportou ela pelas costas e tentou lhe furtar a sua bolsa. Na tentativa de desvencilhar ali desse autor, ele arremessou ao chão, causando até lesões, ferimentos. Segundo a vítima, o ladrão não conseguiu aí concretizar o roubo. Ele fugiu após ela ser arremessada ali ao sol, sem levar nada. Após esse susto, a vítima procurou então aí a delegacia para registrar a ocorrência. Por pouco, então, ela teve a sua bolsa levada por esse ladrão aí, por esse bandido.